Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre tudo o que rolou ontem no debate entre os presidenciáveis. Primeiro debate no segundo turno dessas eleições de 2022, de um lado Lula livre representando a pederastia, vacilação, ladroagem e o temido comunismo, do outro lado Bolsomito 2022 representando os valores cristãos da família tradicional brasileira. Antes que vocês comecem a reclamar, mais um vídeo de política, Baltar, o canal está muito chato, o canal vai voltar a falar de jogos, vai voltar a ser o que ele era, se bem que vem a Copa do Mundo aí, não sei se eu vou falar de futebol aqui no canal, já que está tudo zoado já de novo por conta da política, mas segue aí, se inscreve no canal porque a gente continua crescendo. Hoje eu volto a fazer live também a noite que eu continuo com o problema no ouvido, agora estou com uma otite e amanhã provavelmente a gente vai começar a saga do novo Plague Tale. Então segue aí nas redes sociais, segue na Twitch, no Instagram, que eu perdi uma porrada de seguidor no Instagram, no Instagram você não pode ficar feliz que as pessoas deixam de te seguir e agora aprendi também que você não pode postar nada sobre política que as pessoas também ficam com raiva, além de te xingar na mensagem privada, elas deixam de te seguir. Então segue aí nas redes sociais para ajudar. Ah, e lembrando que o AliExpress continua em promoção, a gente está deixando aí no grupo do Telegram várias promoções e também estou colocando na comunidade aqui do YouTube, mas é importante que você entre no grupo do Telegram e acesse a nossa planilha porque tem muita coisa lá com preço bacana. Bom, eu não consegui acompanhar o debate ao vivo, queria ter acompanhado com vocês, até postei lá no Twitter se a galera queria que eu acompanhasse depois, mas não vai ter muita graça e tal, não vai encher, a galera já assistiu, não vai ter paciência de assistir duas vezes. Eu ontem fiz sete anos de namoro, então a gente foi comemorar e quando eu cheguei em casa foi meia noite e já tinha acabado o debate e eu peguei minha pipoquinha, claro, para poder assistir o debate. Antes de a gente começar a falar sobre o debate, rolou aí no sábado, se não me engano foi sábado, o lance do Bolsonaro pedófilo. O Bolsonaro tem uma capacidade incrível de falar merdas estratosféricas que você fica assim, caralho cara, olha, por mais que você saiba da intenção do cara, é muito chato você ter que ficar toda hora vindo aqui e passar pano na cabeça, falar porra cara, olha só, o cara falou merda, porra não era isso, porra teve uma live, mas tipo assim, as pessoas sabem que isso daí é mentira e mesmo assim elas vão usar aquilo ali contra o Bolsonaro, ele sempre foi assim, sempre foi assim e não é só contra o Bolsonaro não, o pessoal da esquerda eles fazem isso quando eles querem acabar com a reputação de alguém eles fazem isso, por exemplo quando aconteceu lá o lance do Monarque, o Monarque estava falando uma merda federal, aí o Neu começou a imputar no Monarque ele era nazista, já imputaram também que era racista, já imputaram lá no TIF que o TIF era racista, eles sempre estão querendo acusar as pessoas das coisas mais bizarras e perversas que tudo na cabeça, tudo no mundo dele gira em torno dessas porra, racismo, homofobia, pedofilia, parece que tudo na cabeça da esquerda gira em torno disso e o Bolsonaro nessas últimas semanas já foi acusado de uma porrada de coisa, miliciano, assassino, rachador, rachador, ok, mas miliciano e assassino é foda, genocida, o cara taca fogo na Amazônia, agora canibal, o cara é incrível também, é muito complicado, porque o cara fala merda pra caralho, o cara falou com todas as letras que ele ia comer a porra do índio, né, e também é pica, né, o cara ter falado essa porra, eu acredito que ele não comeria a porra do índio, eu acredito que não comeria, se bem que militar é pica, né, mas ele falou lá com todas as letras, porra, eu comeria o índio, é a cultura deles, a esquerda, ela vive defendendo, né, não, porque tem que preservar a cultura indígena, a cultura do país, os índios, o Brasil pertence aos índios, e blá blá blá, só que tem algumas coisas na cultura indígena que são bizarras, né, a própria Damares, se eu não me engano, é uma coisa bizarra neste nível, né, ela adotou uma criança que foi enterrada viva pra morrer, uma coisa assim, né, procura aí direitinho, mas essas histórias que a gente ouve aí de indígena, muita coisa é verdade, né, inclusive o lance que o Bolsonaro falou lá de comer a porra do índio, então é tipo assim, é foda você chegar lá e falar assim, ah, tem que preservar a cultura, mas os caras estão comendo pessoas, os caras estão enterrando pessoas vivas, então é muito complicado esse lance de você defender coisas que são desumanas, né, pra poder preservar uma cultura, eu sou contra isso, mas beleza, a esquerda prega aí que tem que preservar e blá blá blá, e na hora de comer um índiozinho não quer, né, comunista pra mim que não tá disposto a comer carne humana pra minha pose, mas aí aconteceu isso, né, o Bolsonaro foi acusado agora, além de todos esses adjetivos que eu falei, ele foi acusado também de pedofilia, sempre acusado de tudo que tá dentro desse conjunto de coisas perversas aí que habitam na cabeça dos esquerdistas, e a gente vai lá pro debate, né, eu sempre achei que o Bolsonaro quando ele chegasse num debate entre ele e o Lula, ele ia mandar muito bem, né, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro fazia muito bem, era, porra, ligar a metralhadora dele ali, giratória, e atirar pra cima de petista safado, só que era muito mais fácil você fazer isso quando você era a oposição, né, a oposição tem muito mais munição pra poder atirar em cima da situação, só que agora ele tá numa posição que ele não tá, uma posição desprivilegiada, né, ele tá na situação, o governo passou por muitas dificuldades por conta de N coisas, né, primeiro pegou o país quebrado, segundo teve pandemia, depois teve guerra, né, a inflação subiu pra caralho, as coisas até que começaram bem, depois começaram a desandar, depois foram desandando, e é óbvio que todo mundo que tivesse ali contra o Bolsonaro teria muito mais coisas pra falar dele, né, teria muito mais munição pra poder atacar, do que ele, né, pra se defender, se bem que o Lula tem um passado bizarro, né, assustador, e mesmo assim as pessoas ainda preferem, né, ainda acreditam que o Lula possa ser uma solução pra fazer tudo aquilo que ele não fez no passado. O Brasil cresceu muito no período do Lula, já falei isso aqui, a gente sentiu muita coisa na pele, as coisas realmente melhoraram, mas o mundo inteiro melhorou, né, inclusive os países emergentes, até a Argentina, se eu não me engano naquela época, acabou crescendo mais do que o Brasil. Pra gente aqui, que é do Rio de Janeiro, a gente viu muitas melhoras, porque teve Olimpíada, né, teve Copa do Mundo, então as coisas melhoraram aqui, mas logo depois que acabou a Olimpíada, Copa do Mundo, foi ladeira abaixo. E o Lula, ele é, como diz lá o Ciro Games, né, o candidato mais preparado com 526 terabytes de encryption, ele, cara, ele tem uma eloquência bizarra, ele é o político profissional, né, retórica, impecável, é o verdadeiro encantador de serpente. E você vê a experiência dele em debate, né, ele já participou de debate com, porra, com todo mundo, né, até com Getúlio Vargas deve ter participado de debate. Ele, já, o Bolsonaro começou falando, né, o Bolsonaro tava lá no púlpito, e quando ele veio e falou ali, eu vou chegar pertinho da câmera aqui pra poder me dirigir ao cidadão brasileiro. Você vai voltar a comer picanha no meu governo. Então, ele já chega perto pra poder persuadir a audiência, né, e você percebe que a forma com que ele fala, a forma com que ele joga números, a forma como ele diz que fez coisas que ele não fez, é, apresenta ele como um cara mais qualificado pro cargo do que o Bolsonaro. Bolsonaro. E o Bolsonaro, é, quando ele tenta ser político, é uma perca, cara, é horrível. E eu achei que o Bolsonaro mandou mal a maior parte do debate. Né, o início, principalmente, ele mandou muito mal, sempre focando ali, querendo acenar pro Nordeste, como sempre, porque ele não tem votação lá no Nordeste, não adianta, mas ele quer acenar pro povo do Nordeste, focando ali sempre naquela porra de auxílio Brasil, auxílio Brasil, nós cuidamos dos pobres, o Lula não cuidou dos pobres, aí ele vem aquela porra, Lula, pare de mentir, você mente muito. Caralho, sendo que ele poderia rebater ali e argumentar as coisas que o Lula falava, de inúmeras formas, né, você vê que existe um, eu não vou dizer que é um despreparo, né, porque o presidente, ele tem várias pessoas ali assessorando ele, mas você vê a falta de experiência em debate. O Bolsonaro tinha muita experiência em discursar, mas na hora de fazer debate, né, os primeiros debates que ele participou foram os de 2018, né, e o Lula não, o Lula é cascudo, filho, o Lula é cascudo, o Lula discursa em uma universidade, faz da palestra, né, o Lula faz isso tudo e o Bolsonaro não. Então, é, num embate ali entre os dois, né, o Lula pareceu muito mais qualificado, muito mais preparado, embora a gente saiba das reais intenções. O Bolsonaro coloca as perguntas de uma forma muito vazia, argumenta de uma forma muito vazia e, pra mim, o Lula acabou se saindo muito melhor do que o Bolsonaro e isso é perigoso, porque o Lula, ele já venceu o primeiro turno, né, com 6 milhões de votos de diferença. A Simone Tebet, sempre assim, né, eles brigam ali no primeiro turno, todos eles brigam entre si e no segundo turno, todos eles se juntam do pior lado possível, né, todos eles se juntam do pior lado e eu sabia que não ia ser diferente. O Ciro, então, toda eleição é a mesma coisa, mete o pau no Lula e depois vai lá com a cara mais lavada do mundo, apoiar o cara. Eu acho que o Bolsonaro já tinha que começar o debate, cara, falando assim, olha, primeira coisa que as pessoas deveriam saber, o Lula não deveria estar participando do debate, né, o que tá acontecendo aqui é o pior golpe que aconteceu na história do Brasil. O STF simplesmente descondenou o Lula porque eles ficaram com medo do Bolsonaro, né, a verdade é essa. Não tinha ninguém que pudesse tirar o Bolsonaro do poder, não tinha ninguém. A eleição agora em 2018, 2022 era do Bolsonaro, né, o STF decidiu soltar o Lula porque se não fosse o Lula a gente ia ter certo mais quatro anos de Bolsonaro. Agora, por quê? Será que o STF acredita realmente que o Bolsonaro pretende dar um golpe na República, que o Bolsonaro vai fechar o Congresso, que o Bolsonaro vai desmantelar, acabar com o STF? Será que eles acreditam realmente nisso? O Bolsonaro, ele nunca disse que ia dar golpe, ele nunca cerceou a liberdade de ninguém, a gente viu o PT pedindo aí pra derrubar vários perfis na internet, censurou lá o Brasil Paralelo. Eu sei que o Alexandre de Moraes tá também trabalhando do outro lado, né, por exemplo, tirou o lance lá da pedofilia do Bolsonaro, que a gente tava acusando o Bolsonaro de pedófilo, mas eu acho isso perigoso, né, eu acho isso bem perigoso, principalmente por conta dos argumentos usados pelo TSE pra poder censurar o Brasil Paralelo, né. Uma série de informações verdadeiras que chegam à conclusão falsa. Caralho, como assim? Né, como assim? Qual é a lógica disso? Né, qual é a tabela verdade disso daí? Não tem como, né, uma série de conclusões, de premissas verdadeiras chegar a uma conclusão falsa. Então, o STF, ele simplesmente censura o que ele acha mais conveniente pra ele, né. Quando é uma coisa muito bizarra, por exemplo, como essa do Bolsonaro, não tem como você deixar passar. Né, então, eles foram lá e censuraram. Mas, eu tenho muito receio, sim, do que pode acontecer com o Brasil, porque o Lula que a gente tá vendo ali no debate, aquele ali é o encantador de serpente, aquele ali é o político, né. Os planos dele, o Bolsonaro perguntou, quem vai ser o teu ministro da economia, Lula? Fala pra gente, pô. E ele não falou. Ele desconversou mais uma vez. Ele riu e desconversou mais uma vez. Quem é que vai vir aí? Hermínio Fraga, Aloysio Mercadante, Coringa, Zé Dirceu? Será que esses caras vão todos voltar ali, genuíno? Será que esses caras vão todos voltar? Ninguém sabe o que o cara tá tramando. E ele fala abertamente nos discursos coisas que são assustadoras. Ele chegou e falou que vai, com base no relatório da CPI, da vacina, eles vão botar o Pazuello na cadeia. Ele falou isso com todas as letras. Tem o vídeo aí pra vocês verem. Quando você vê a entrevista do Pazuello lá no Caratapa, do Rico Peroni, cara, você entende como foi a logística ali do lance da vacina. E eu até acho que o Bolsonaro poderia ter sido mais político na época da vacina. Ele acabou peitando todo mundo, né? E a mídia acabou pra cair em cima dele, né? Politizaram o vírus. As pessoas da esquerda, cara, olha só, não estavam torcendo. As pessoas estavam igual o Lula. Ainda bem que apareceu esse monstro do coronavírus pra poder mostrar pro mundo quem era o Bolsonaro. As pessoas estavam torcendo pro vírus, né? Sinceramente, cara, me pareceu muito isso. Porque o vírus era a única coisa que poderia derrotar o Bolsonaro naquele momento. E eu falei pra galera na época, o Bolsonaro vai cair por conta dessa porra. Porque o vírus, né? O coronavírus derrubou também o Trump lá nos Estados Unidos. E a esquerda usou, politizou o vírus, fez de tudo pra poder culpar o Bolsonaro por tudo de errado que aconteceu. Quando você via lá, até a... quando o Bolsonaro disse que não comprou a vacina em dezembro, o Pazuello também falou sobre isso. O Rico Peroni leu lá o contrato na entrevista. Era um contrato bizarro. A Argentina também, lembra dos artistas falando que inveja de ter um presidente? A Argentina também não comprou por conta dos mesmos motivos, né? Por conta do contrato, que era bizarro. Depois as coisas se acertaram ali e as vacinas foram compradas. Mas eu acho que faltou, sim, do Bolsonaro uma certa empatia com tudo que estava acontecendo. Talvez o cara não tenha empatia mesmo, seja maluco, seja psicopata. Não sei, né? Mas ele não é psicopata ao ponto de aparecer chorando igual o Ciro Gomes. Então eu prefiro o Bolsonaro falar lá, caralho, eu não sou coveiro, porque tu sabe que ele é aquela merda ali mesmo. Ele é exatamente aquela merda ali. Ele vai falar merda, mas você sabe exatamente o que vem dali. Do Ciro Gomes tu não sabe o que vem. Do Lula ele fala uma coisa que parece um bom, parece um anjo. Quando você vai ver os discursos dele por trás, filho, o cara parece o capeta. E eu não acredito que ele vai vir com essa paz e amor tudo que ele está demonstrando. E, cara, sinceramente, vendo o debate, eu não acredito que o Bolsonaro tenha se saído bem. Eu não acredito que ele tenha conseguido virar votos ali. Eu acredito que ele tenha perdido mais votos para o Lula, porque eu achei que o Lula foi bem melhor que ele no debate. E se o Bolsonaro não deixar esse lado bizarro dele de político, quando ele começa a falar manso, é uma foda. E, porra, voltar a ser o Bolsonaro com voz firme e se preparar de verdade para os próximos debates, cara, ele vai perder a seleção. Ele vai perder a seleção. Eu não acredito que ele esteja passando a frente, como tem muita gente falando aí. Eu não acredito nisso. Eu torço para que seja verdade, né? Mas isso me parece mais papo de Zé Maria Trindade, Augusto Nunes, Fiúza, Jovem Pan, bolsonaristas aí, robô. Eu, sinceramente, não acredito que o Bolsonaro tenha passado à frente. Eu vou votar no Bolsonaro. É óbvio que eu não caio em papo de Lula. Mas, para mim, a situação está difícil, né? O Bolsonaro tinha uma esperança muito grande nos debates. Eu tinha uma esperança muito grande com o Bolsonaro nos debates porque eu achei que ele ia chegar com indignação, que ele mostrou lá do lado da Atena. Mas não. Ele chegou mansinho. Mansinho, botou a mão no Lula, riu para o Lula. Aí é uma foda. Aí é uma foda. Foi o Lula que entrou na cabeça dele ali. E, cara, se ele não se preparar, o próximo debate vai ser uma surra e bem dada. Bem dada. A gente ainda teve ali o Moro, né? Aparecendo de novo do lado do Bolsonaro. Bom, pessoal, é isso aí. Deixo aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse debate de ontem e mais tarde na live, a gente troca mais uma ideia, beleza? Um grande abraço a todos. A nós estamos juntos e até a próxima. Fui.